Nesse vídeo eu vou te mostrar um novo aplicativo que está pagando apenas para você clicar e jogar joguinhos, exatamente, pessoal. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Antes da gente começar, pessoal, deixa aí o like no vídeo para poder ajudar e também se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui no canal sai vídeos novos todos os dias, então você não pode perder, tá, pessoal? E lembrando só de você ser inscrito aqui no canal, você já participa de sorteios, exatamente. Inclusive, essa semana já está rolando sorteio, tá, de R$200 até R$300, enfim, pessoal, toda semana rola sorteio de R$100 até R$1.000 via Pix. Então se você quer ganhar até R$1.000 via Pix sem fazer nada participando de sorteios, é só você entrar no meu Instagram, o link está aqui na descrição. Sem mais enrolações, pessoal, vou mostrar para você esse aplicativo. Lembrando, eu sempre aviso isso para vocês, sempre falo isso para vocês, quem é inscrito aqui no meu canal, tá, pessoal? O foco dos vídeos aqui, os aplicativos que eu mostro, os sites que eu mostro, é justamente para você fazer uma renda extra. Não é algo que você vai fazer R$5.000 numa lapada, entendeu? Não é algo assim que você vai fazer R$2.000, enfim. É algo que, é um aplicativo que, por exemplo, esse aplicativo que eu vou te mostrar aqui, ele é um aplicativo que você vai ali fazer R$20, R$50, até R$100, tá? E aí você vai estar fazendo um dinheiro nele, aí depois você usa um outro aplicativo que eu mostro aqui no canal, faz mais R$20, mais R$50, E aí no final do mês isso vira R$500, R$1.000, tá, pessoal? Vocês gostam bastante desses aplicativos e eu até prefiro mostrar esses aplicativos para vocês, porque eles são simples, fáceis, grátis, né? Diferente de alguns sites aí de freelancers e tudo mais que eu mostro para vocês, que precisa de um conhecimento a mais, que precisa de fato de mais esforço, esses aplicativos não, são simples e fáceis e qualquer pessoa consegue utilizar. Então, por isso que eu mostro eles aqui para você no canal. Vamos lá, então, eu vou abrir ele aqui. Olha só, pessoal, já estou dentro do app. Lembrando, o download do aplicativo vai estar na descrição, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, é só você clicar no título do vídeo, ele abre a descrição para você e ali vai aparecer o download, você procura o link aí do download do aplicativo, tá, pessoal? E aí você baixa ele, tá? O nome desse aplicativo é Moneybird, tá? Moneybird. Moneybird, se eu não me engano, eu mostrei ele no canal principal. Ele é um aplicativo fenomenal, ele é novo, tá? Então, em breve eu vou estar trazendo provas de pagamento. Lembrando que todos os aplicativos, todos os sites que eu mostro aqui para vocês no canal, eu sempre mostro provas de pagamento. Às vezes demora um pouquinho, porque tem aplicativos que não pagam na hora, pagam em até três dias, quatro dias e por aí vai. Então, acaba demorando um pouquinho, mas eu sempre estou aqui mostrando para você prova de pagamento. Então, fica ligado aqui no canal. Então, vamos lá. Caso você não encontre na descrição do vídeo, ou às vezes não está na descrição, né? Às vezes acontece, pessoal. São tantos vídeos aqui no canal, às vezes eu até esqueço de colocar na descrição para vocês, tá? É só você pesquisar aqui, ó, Moneybird, ó. Ó, Moneybird, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Moneybird, esse aplicativo aqui, o primeiro, tá? Moneybird, ganha recompensa jogando e tudo mais. E você instala ele, tá? Eu vou jogar ele, tá? Já tenho ele aqui. E é muito simples e fácil, tá? Então, aqui em cima tem coins. Quando você entrar, ele vai pedir para você criar sua conta e tudo mais. Muito simples, tá, pessoal? Nem preciso mostrar essa parte, porque ele é simples mesmo. Aqui tem um negocinho vermelhinho, que inclusive ele vai aqui para o YouTube deles, né? E tudo mais, que é ensinando como que usa o aplicativo. Mas vamos lá, então. Você vai clicar aqui em jogar agora, ó. E aí, ele vai aparecer aqui o Moneybird. Por enquanto, ele só tem esse joguinho para você jogar, tá? Mas, em breve, né? Como ele é lançamento, em breve, provavelmente, tá? Não sei, mas pode ser que sim. Surjam mais e mais joguinhos ali para você estar jogando e ganhando dinheiro, tá, pessoal? Então, eu vou clicar aqui em Moneybird, ó. Ele vai aparecer um anúncio, é normal, beleza? Esse aplicativo aqui, pessoal, é justamente um aplicativo que, por exemplo, você não tem paciência para ficar indicando para as pessoas, né? Diferente do Kawaii, diferente do TikTok, você não precisa indicar, tá? Para ganhar dinheiro. Ou, por exemplo, você está num tédio, tipo, ao invés de você ficar no Instagram, ou ao invés de você ficar no próprio Facebook, YouTube, por aí vai, você abre aqui o aplicativo, fica jogando e ganhando dinheiro, tá? É muito simples, ó. Você tem que ficar clicando aqui. Não pode deixar o passarinho relar nesses tubinhos. Ele tem que passar. Ó, cada vez que ele passa dentro desses tubinhos, você ganha uma moedinha. Se eu não me engano, eu acho que é uma... É, eu acho que é uma moeda, pessoal, ó. Então, cada vez que você passa, você vai estar ganhando moedinhas. E essas moedinhas, você vai trocar por dinheiro, de verdade, ó. Vocês podem ver que eu perdi, morri, tá? Perdi aqui o game e tudo mais. Eu posso recomeçar de novo, tá? Ele vai aparecer outro anúncio. Esses anúncios são normais aparecer. É através desses anúncios aqui que o aplicativo monetiza e aí que o aplicativo te paga, tá, pessoal? Então, como eu tava falando pra você, é um aplicativo que, cara, você tá indo pro seu trabalho, né? Quem mora aí em São Paulo ou grandes cidades, né? Vai pegar um metrô ou vai pegar um ônibus ou até mesmo tá sem fazer nada. Abre ali um joguinho, vai ficar jogando e aí, com isso, você pode fazer ali 5 reais, 10 reais, 20, 30. Aí vai depender do seu esforço, né? Mas aí você vai conseguir fazer dinheiro, tá, pessoal? Essa aqui é a vantagem. Então, eu perdi. Eu vou tentar fazer de novo, jogar aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma pontuação bem legal, pessoal, ó. Eu sou um pouquinho ruim, ó. Mas é basicamente você tem que ficar clicando pro Tucano aqui, ó. É um Tucano. Acho que é um Tucano esse daqui, é um passarinho. Pra ele não ficar, ele não clicar, tá? Ó, se você não clicar, ele vai caindo. Então, você tem que ficar clicando, né? Tipo um joguinho mesmo, pessoal, ó. E ele vai passando aqui dentro dos tubos, né? Os tubos verdes, né? E quanto mais vezes você clica, mais chances você passa que mais pontos você vai tá ganhando. Cara, eu vou tentar bater o recorde aqui, pessoal. Vamos lá. Olha só. Cara, bem legal mesmo, tá? Ainda mais aí você que até mesmo, né, menor de idade ou algo do tipo também consegue, tá, pessoal? Né? Olha só que legal. Eu mesmo, às vezes, quando não tem nada pra fazer, eu pego um joguinho ou outro pra jogar, tá? Então, assim, a vantagem é que, cara, você tem um jogo que vai te render dinheiro, tá? Já vou mostrar pra você o saque, mínimo de saque. O tanto que você consegue sacar, tá? Ele paga no Pix. Então, cara, você já recebe na hora nesse aplicativo aqui, tá, pessoal? Na hora mesmo. O Pix, né? Cai na hora. Então, show de bola, ó. Eu vou... Cara, e eu tô bem aqui, hein? Ó, ele não é um joguinho difícil, tá? Eu mostrei um, uns tempos atrás, desse mesmo estilo aqui de ficar clicando, né? E de passar nos tubinhos. Só que ele era muito difícil. Esse aqui é muito mais simples, ó. Olha só que tranquilo, pessoal. É bem de boa mesmo, ó. Tô até agora, cara. Eu tô bom nesse daqui, hein? Já peguei a manha, cara. Só você ficar clicando, tá, pessoal? Você vai clicando, clicando, clicando e ganhando as suas moedas, tá? Eu vou... Cara, eu vou até o final aqui, hein? Ó. Mas eu não vou enrolar muito não, pessoal. Vou mostrar pra vocês a prova de pagamento, tá? Eu vou morrer aqui agora, ó. Perdi, beleza? Vou voltar, tá? E eu posso atualizar aqui, ó. Já tô com 44 coins, tá vendo? Que é as moedas. Pra você poder trocar seus coins, no caso, as suas moedinhas por dinheiro, só você clicar aqui em carteira. E aí você pode sacar em Bitcoin ou no Pix. O saque mínimo é 10 centavos. Aí você clica aqui, pessoal, e saca, tá? A cada mil, tá? Eu acho que a cada mil coins é 10 centavos, tá? Ou a cada 500 coins é 10 centavos. Agora, eu não sei, mas pelo que eu sei, né? Eu não sei te dizer certinho, porque eu não lembro. Mas eu acho que é mil coins, tá, pessoal? Só a gente fazer um cálculo aqui, bem simples de matemática. Apesar de eu ser ruim em matemática. Mas, enfim. Então, mil, eu tô aqui com 44 coins. E ele me rendeu aqui 44 centavos, né? Centavos de centavos aqui de reais, né? 444 vai dar 40 centavos. Então, a cada mil coins é um real. Exatamente, pessoal. Então, mil coins vai dar um real e por aí vai, tá? Então, eu acho que você precisa aqui de menos de mil coins pra bater os 10 centavos, que é o mínimo, tá? Então, você não precisa de muitas moedinhas. Você vai acumulando aqui as moedas e vai estar ganhando dinheiro. Uma coisa que, pelo menos pra mim, não tá aparecendo, né? Eu não sei se é bug ou algo do tipo, mas ele não tem programa de indique e ganhe. Até onde eu sei, tá? Pelo menos pra mim só tá aparecendo carteira e não tá aparecendo outra coisa a não ser a carteira, tá? Então, você não precisa indicar pras outras pessoas. Você não é obrigado a indicar pra ganhar dinheiro. Você justamente abre aqui e vai ficar clicando aqui no joguinho e fazendo o seu dinheiro. Basicamente isso, pessoal. Lembrando, aqui no canal eu não sou patrocinado pra mostrar esses aplicativos nem nada do tipo, tá? Eu realmente mostro aplicativos que lançaram, que acabou de lançar oportunidades aí pra você fazer dinheiro, tá, pessoal? Também mostro provas de pagamento e tudo mais. Meu intuito aqui não é ganhar dinheiro com esses aplicativos. Não deixo meu código, não deixo meu link aqui, nada disso. Esse aplicativo mesmo aqui não tem programa de indique e ganhe, tá? Justamente mostra aqui pra você decidir se você quer realmente usar pra ganhar dinheiro, tá, pessoal? Aqui tem vários aplicativos e aí você assiste esse vídeo, decide se realmente quer usar ele. Vem aqui amanhã ou até mesmo hoje, né, porque sai vídeos todos os dias, mais de dois vídeos. E aí você vem aqui e vê qual que é o melhor aplicativo pra você usar e ganhar dinheiro. Então é basicamente isso daqui. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo pra ajudar, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.